Olá, eu sou a Tropania Salles e no vídeo de hoje a gente vai estar falando pra vocês como reduzir os poros. Essa é uma questão super comum aqui no consultório, todo mundo odeia que os poros fiquem aparentes, que eles fiquem muito abertos e isso geralmente acontece porque existe uma produção de sebo muito grande que faz esses poros alargarem, então eles são muito comuns entre quem tem a pele mais oleosa. Então vamos lá para as dicas. Dica número 1, use os produtos corretos para o seu tipo de pele. Quando a gente usa produtos que tem excesso de oleosidade numa pele oleosa, ele aumenta ainda mais essa oleosidade. Então, por exemplo, se você for usar um hidratante, use o hidratante oil free. Dica número 2, retirar o excesso de oleosidade do rosto. Vocês podem usar lenços ou sabonetes mesmo, desde que eles sejam apropriados, que tenham pH balanceado e que ajudem nessa retirada desse excesso de oleosidade, mas muito cuidado também nessa hora de retirar esse excesso porque a sua pele pode interpretar que ela está precisando produzir mais sebo e aí você vai tirando e ela vai produzindo mais e vira um ciclo vicioso. Então, assim, o bom mesmo é tirar só o excesso e deixar uma quantidade boa de oleosidade na pele equilibrada. Dica número 3, manter a pele sempre limpa. Quando a gente fala pele limpa, é, por exemplo, lembrar de tirar a maquiagem à noite antes de dormir. É sempre estar deixando ela sem muita coisa que possa ocluir os poros. Então, sempre que a gente usa uma base muito pesada de maquiagem ou quando a gente usa qualquer produto que possa ocluir, até mesmo aqueles cremes de tratamento que a gente usar muito em excesso, eles podem ajudar a deixar os poros mais abertos. Dica número 4, reduzir o consumo de carboidratos e derivados do leite. Isso é provado que quem consome muito esse tipo de produto pode aumentar a produção de sebo na pele e isso faz os poros ficarem mais abertos. E a última dica pra vocês é, conversem com o seu dermatologista e descubram o que vocês podem usar pra deixar os poros mais fechados. Então, hoje em dia a gente tem vários produtos no mercado, adstringente, sabonete, cremes que contêm substâncias que ajudam a fazer a renovação celular e deixar os poros mais fechados. E a gente tem também vários procedimentos que a gente faz nos consultórios que ajudam a deixar esses poros mais fechados. Por exemplo, peeling, lasers. Aqui, por exemplo, na clínica a gente faz muito um laser de key switcher que ele não dói, ele não tem downtime, você já sai daqui com a pele pronta e ele ajuda muito a reduzir a oleosidade e fechar os poros. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aqui nos nossos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem sobre poros abertos. E não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Até a próxima!